Acesse piratemdeocdeus.net Um abraço de Márcio José, valeu! No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone E vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474 Celular 9961-9888 É só ligar e falar O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Acesse Pirateirocbios.net Um momento Se sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem sei fingir Nem poderia Eu não tenho amor Eu não tenho amor Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Não quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebê eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo demais Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo Palavra Palavra vale mais Do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebê eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho É seu nome que eu chamo Bebê eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que o olhar Meu coração que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como o sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Baby eu te amo, te amo, te amo Eu te amo demais Como eu te amo, te amo, te amo Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Tô por aí Por toda a cidade Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Saudade Saudade rasgando o peito Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor E ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E vou por aí E pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Lhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não há dinheiro que pague Ternura antiga Balena Balena Eu te amo, Balena Volta pra mim Volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor Da minha vida Volta pra mim Volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar o show de Márcio José Em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid e Tabacaria Valeu Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciumes de você Não quero ver Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Um abraço especial Para toda essa galera de Tuberá E de Piau E do Maraú E do Maraú Um abraço de Márcio José Sempre, sempre Sempre, sempre Valeu Muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez A Gilmar Oliveira Do estúdio Mix Mania Por essa força Maravilhosa Maravilhosa Um abraço de Márcio José Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz De um grande amor Ficou marcada No meu coração Oh, oh, oh Não consigo Acreditar que hoje Estou sozinho Tão desprezado Sem os teus carinhos Sendo um escravo De uma solidão Eu o amo Eu o amo De tanta mar Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou de mim Ser portador De uma solidão Preciso Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Eu quero agradecer Meu amigo de Jamachor Por ter feito Esses arranjos Maravilhoso No CD de Márcio José Muito obrigado Não consigo Acreditar que hoje Estou sozinho Tão desprezado Sem os teus carinhos Sendo um escravo De uma solidão Eu o amo Eu o amo De tanta mar Estou soplena assim Amei alguém Que não gostou de mim Ser portador De uma solidão Preciso Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Eu o amo Eu o amo De tanta mar Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou de mim Ser portador De uma solidão Preciso Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Vai um abraço especial Pra toda essa galera De Sergipe Em Bicuí E de Tabertiga Um abraço De Márcio José E Géus de Bahia Para todo o Brasil Olhe meus olhos Dá um sorriso Toque meu corpo Faz esse amor Que eu preciso Eu já sofrer Eu já sofri demais Por te querer assim Fui o culpado Saí do seu lado Sem perceber Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me acerte de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do seu Peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero 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 perder Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor, eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Pra dar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros Do estado da Bahia Que sempre levam O meu sucesso Por aí a fora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei Que fui errado Fui bandido Fui a lágrima Do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder Você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro não sei viver Diz que me ama Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um querido Forte abraço Mais uma vez A todos os meus irmãos De Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar Foi um erro Desse erro Eu quero bis Pois o amor Sem sofrimento Ninguém faz Ninguém feliz O nosso amor Vale tudo Fez com a gente Entender Quanto mais você Me beija Amor Mais eu gosto De você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois o dia do outro Fazendo elas contadir Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Se te amar Foi um erro Desse erro Eu quero bis Pois o amor Sem sofrimento Ninguém faz Ninguém feliz O nosso amor Vale tudo Fez com a gente Entender Quanto mais você Me beija Amor Mais eu gosto De você Você foi um tiro O certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no giro do outro Fazendo elas contadir Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois no giro do outro Fazendo elas contadir Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Você foi um tiro O certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no giro do outro Fazendo elas contadir Eu não vivo sem você Nem você Viver sem mim Música 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 Eu quero apresentar Mandar um querido Forte abraço A Marcel Alves E Léo de Bahia Música 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 Está no voo livre De um passarinho Está no mar Assado o fim Está na brisa No vapor Está na chuva Está na chuva Que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vir Num beijafor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Está nos olhos Da criança Está na pouca e brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Meu rigor se planta Se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que vira Meus rezo Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está na flor Que brilha Está na luz Do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios Carcer, planta, se pares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que rima Meus rezo Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, casta, planta, se pares Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A planta que rima Meus rezo Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Chega de quebrar a cara Com você Já sei que constro Te amar no não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta A chuva ou temporais Chega de dizer Tá tudo certo Tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enventar inverno Quente e que verão Eu não vou forçar A barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Já me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enventar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim É inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enventar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer de amar você E assim eu dou um tapa Na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial Pra toda essa galera De Aracaju E de Chiquier Um abraço Demarço José Valeu Conta alguém Perguntar Por que voltei Não precisa A verdade esconder Diga que voltei Por que te amo E voltei Por que te quero Que sou louco Por você E se alguém Se tire E perguntar Por que foi Que você Me aceitou Diga que Sem mim Você não vive E que sente Minha falta Me depende Desse amor E se de dia A gente Briga A noite A gente Se ama É que Nossa diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se de dia A gente Briga A noite A gente Se ama É que Nossa diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se alguém Minha falta Minha falta E se de dia A gente Briga A noite A gente Se ama É que Nossa diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se de dia Da cama E se de dia A gente Briga A noite A gente Se ama É que Nossa diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama Será que a minha Cine É morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha Cine É morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste Dormir Acordar Sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei Quanto tempo Meu coração Vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha Cine É morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha Cine É morrer Na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Levei tanto fora Mas não desisti Sei que ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei quanto tempo Meu coração Vai Soportar Minha felicidade Depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Na desilusão Na desilusão É tão triste Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Só não quero Ficar muito tempo Na desilusão Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vai um abraço especial pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Márcio José E Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cílio Tabacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cílio Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esquecer E a solidão no duro Eu sou em mim O que fez você mudar O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar A solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva pro show pra sua cidade Leva vai É 231-6474 Celular 9961-9961-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esquecer E a solidão no duro Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez quebrar a cara Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração O sol vai ser esconder A lua faz sair A noite vai chegar E a terra faz dormir Pra inventar o céu E estrelas vão brilhar Se os rios continuam Ainda atrás do mar O homem atrás da vida O homem atrás da vida A vida atrás do homem A chuva faz barrar Que morro diz a bar Se os rios continuam Ainda atrás do mar Se eu vivo ou ver a vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo ou ver a vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se Deus criou o trigo E o pão cadê Na luta pela terra Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva faz barrar Que morro diz a bar Se os rios continuam Se eu vivo ou ver a vida Se eu vivo ou ver a vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo ou ver a vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se você quer levar o show de Márcio José Em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com o Cid Tabacaria Muito obrigado As andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzar nos velhos ninho No dia que deixei Nós somos sardurinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não vai esperando As andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzar nos velhos Cruzar nos velhos rinhos No dia que deixei Nós somos sardurinhas E boa que venha Procura de amor As vezes volta As vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Fozinha Para você Não faz verão Os vejo Dois 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto